O que é que ta tocando o instrumental ai? Vai ter jogado a abelha também O WhatsApp aqui é o killer Coloca a aula Coloca a aula Oss Que? Quando for você conhece o WhatsApp Olha pra cima Na oitava série eu conheci Mas eu parei de estudar esse movimento É né O WhatsApp você acha que ele é o que? Fui Mano eu to perdido Eu to perdido Eu to perdido velho Cadê você ai? Mano dá defeito mano por favor O que que ta acontecendo? A gente ta rindo da vida do WhatsApp Diga Tua vida Eu Tchau.